eu vou tentar mostrar para vocês agora um pouquinho de como ficou esse sistema de gps 2012 se aí gol bom já na essa tela inicial todo mundo sabe que pode mudar quando quiser e tal e dá para mudar ela normalmente para qualquer foto ou imagem que você quiser desde que você mude aquele arquivo chamado grande uma recolocada aqui basicamente é o fundo achei bem bacana se você vira o carro para a esquerda para a direita ele o fundo e essa parte aqui também muda e até na direção do sol se você tiver ele muda também se vai ficar nublado aparece nublado se o tempo tá claro limpo fica limpo eu achei isso aí interessante se vocês notaram isso aí também também não sei se foi apenas coincidência toda manhã aparece isso mas hoje de manhã aconteceu eu tava nublado o gps também ficou nublado aqui estou no lugar fechado ou possivelmente eu não encontro o sinal do gps ou demora um pouco apenas para mostrar para vocês que algumas particularidades o melhor que não mudou muita coisa não tá tá mesmo mesmo sistema tá tudo aqui a opção de 3d e tem os carros diferenciados que no outro não tinha vai ver que tem uma série de carros modelo diferente avião homem e mulher isso tinha mais aquele pai o amigo amigo aí o primo o farido mesmo e no primeiro gol bom podem ver essas diferenças aqui então tem até sangue de guerra avião enfim e para vocês terem uma ideia que quer ver a versão do mapa é o que quatro até então é o mais novo que eu já vi não vi nem mais um que o que quatro navtech e quatro se tiverem uma ideia também para melhorar aqui vocês gostariam de ver no vídeo também fiquem à vontade o que eu acho que realmente mudou foram esses pontos de interesse que o pessoal chama eu achei bastante bacana as bandeiras dos postos de gasolina banco enfim ficou bastante legal isso aí aqui também também se eu consigo fazer uma simulação legal agora foi A gente está procurando ainda o sinal do GPS Por isso ele não foi Tem uma opção de simular também Mas eu não estou achando aqui Não me lembro agora como é Olha lá Agora está funcionando Tipo uma simulação Para vocês verem como funciona Bom, era isso que eu queria mostrar Se vocês gostaram dá um joinha aí para a gente E clica no favoritos Adiciona a gente aí Tem sempre vídeo novo Tecnologia, GPS, celular, smartphone, enfim Vou deixar mais um pouquinho para vocês Vamos vendo os POIs Os pontos de interesse aí Os bancos É isso aí Prontinho Um abraço Olha aí Música Obrigado.